A novinha era vis, agora ela nem é mais nem na frente A novinha era vis, agora ela nem é mais nem na frente A novinha era vis, agora ela nem é mais nem na frente A novinha era vis, agora ela nem na frente A novinha era vis, agora ela nem na frente A novinha era vis, agora ela nem na frente A novinha era vis, agora ela nem na frente